Autônomos, só que nesses casos, eles não têm os benefícios de quem trabalha com carteira assinada, né? Tido como CLT, férias, décimo terceiro salário. E aí nessa época do ano, como será que esse pessoal se vira? Que alternativas eles encontram para ter agora, no fim do ano, essa graninha extra, hein? São cerca de 3 mil esmaltes. Toda semana tem novidade. Resultado dos 13 anos de trabalho como designer de unhas. Comecei atendendo na minha casa. Depois de um tempo eu comecei a atender num salão de uma conhecida. E resolvi então abrir um espaço, atendi em casa e aluguei depois um espaço posteriormente. E estou até hoje fazendo unhas. E eu amo o que eu faço com certeza. Hoje a Alessandra é uma profissional autônoma, sem vínculo empregatício ou carteira assinada. E faz a própria renda. Não tem o décimo terceiro salário. Mas com o aumento do movimento em novembro e dezembro, ela aproveita para incrementar o caixa. A gente tem que trabalhar o ano todo. E dezembro que a gente faz o maior empenho. Atende em horários diferenciados. Acaba atendendo das 7 às 10, 11 da noite. Sem intervalo para o almoço. Domingo também, muitas vezes, né? Para que eu possa tirar as minhas férias com a minha família. E também já deixar algumas continhas certas de janeiro. Que o movimento acaba caindo um pouco. O que contribui também para o aumento da renda no fim do ano é a caixinha do décimo terceiro da manicure. Muitas clientes deixam a contribuição em dinheiro, em espécie. Outras preferem fazer por Pix. A Alessandra conta que a caixinha fica ali durante o ano todo. Mas é nessa época que o pessoal contribui mais com algum valor. Hoje a facilidade do Pix é para tudo, né? Então a cliente pergunta, quanto foi hoje, Ali? 50? Então tá. Então tem mais 50, tô fazendo 100, 50 de caixinha. Querendo ou não, é um respeito, né? Sabendo do nosso trabalho. E o quão importante é essa caixinha para nós, autônomas, né? A Natasha, que também é autônoma, sabe bem dessa importância. Ela trabalha como gerente de vendas e diz que tem estratégias para melhorar os ganhos nesse período. Nós conseguimos dar um pouco mais de desconto para o cliente. E assim também nos traz um pouco mais de volume. Então é a forma que nós conseguimos arrecadar um pouquinho mais de dinheiro. E claro, trabalhar um pouquinho mais. Porque como a gente gerencia, a gente pode aumentar aí as nossas horas de trabalho. E ela, digamos, não coloca todos os ovos na mesma cestinha. É sócia de um restaurante também. E aí, para ter um melhor planejamento financeiro, separa uma parte das receitas mensais. O que acaba se tornando o 13º salário. É um mês que tá bom, outro mês que é baixo. Então nós precisamos sim ter essa... Administrar melhor as nossas contas para a gente estar sempre, mês a mês, conseguindo pagar nossos boletos, continhos e tudo que temos. A Alessandra já está de olho na caixinha e contabilizando o 13º. Parte do valor já tem destino certo. Investimento em novos equipamentos e produtos. Assim eu fidelizo a minha cliente. Ela acaba trazendo outra cliente também. Porque uma indica a outra. O meu trabalho não é de placa, de porta, né? Então aqui é um salão, não. Então o que eu faço? Eu tento dar o meu máximo de potencial em trabalho e qualidade para que essa minha cliente me traga futuras clientes também. Que tal, hein? Que tal instalar uma caixinha no comércio? Pessoal que trabalha como autônomo, nesse caso, as nossas amigas manicures, os amigos manicuros também. Quem mais? Costureiras, costureiros, né? Deixar uma caixinha.